Vem estar de bem com a vida Olha, eu quero começar o programa de hoje dando um exemplo pra você de vida Porque todos nós passamos por problemas e a palavra sempre fala mesmo que o Senhor é Ele que nos fortalece Mas a medicina está cada vez mais a nosso favor, trabalha pra isso, pra que nós tenhamos qualidade de vida em qualquer circunstância Eu estou recebendo o Dr. Júlio aqui hoje, que é neurocirurgião, que está sempre aqui conosco E também o Leandro, que é paciente dele Daí, por que nós vamos falar sobre isso hoje? O Leandro sofreu um acidente dois anos atrás e, na verdade, o acidente dele é mais grave Mas os problemas na coluna e problemas de lesões na coluna são muito mais comuns do que você pensa Às vezes você pensa assim, ah, mas eu não tenho um problema mais sério Todos os problemas no que diz respeito à coluna são sérios porque eles podem ir se agravando com o tempo e sem o tratamento adequado Doutor, obrigada por você estar aqui com a gente mais uma vez, uma alegria te receber Leandro, seja muito bem-vindo Obrigado Vou começar com o paciente, tá, doutor? Com certeza Leandro, há quanto tempo você está nessa cadeira? Dois anos e oito meses O que aconteceu? Eu sofri, em janeiro de 2017, eu sofri um acidente dentro da empresa onde uma máquina industrial Ela veio a se soltar das engrenagens e golpeou as minhas costas Caiu em cima de você? Caiu E eu tive uma fratura na T12, uma compressão na medula e dali então fiquei em estado de paraplegia Doutor, ele fala como médico, fratura na T12 e o que que você falou? Na medula? Compressão medular Compressão medular, por favor, traduz, doutor Eu gosto de falar assim, quem lida com a doença, é o que eu falo com o Leandro e com todos os pacientes Ele tem essa doença, então ele estuda muito, então ele lê muito, ele vai na internet Então você vê que ele dá a linguagem já técnica, né? T12 é a vértebra torácica, então a gente tem 12 vértebras torácicas, que é o finalzinho da medula É quase no meio das costas aqui, doutor? É no meio das costas, se a gente pega a linha daqui, da região do quadril, ali chega mais ou menos L1, L2, que é a lombar Então onde acaba a medula? É o finalzinho da medula, que tem um aspecto que ela controla também todos os nervosinhos que irrigam a parte da vesícula, desculpe, da parte da urina Então toda essa parte nervosa está ali Então é o final da medula, que controla a parte dos movimentos dos membros inferiores e também da parte da urina Doutor, e quando acontece uma coisa como essa, um peso muito grande, o que acontece? Quebra a vértebra? Isso, perfeito E isso faz com que a pessoa pare de andar? Isso mesmo, eu gosto de dar exemplo que é como afiação Por mais que a gente ache que é diferente, é o seguinte, o cérebro manda o comando, o comando passa pela coluna cervical, torácica, chega a lombar Cada uma dessas regiões sai pequenos nervinhos, que são os ramos Por isso que quando a gente fala, fulano fraturou a cervical e ficou tetraplégico Porque se a afiação não passa, perde o movimento e dali pra baixo Quanto mais pra cima, mais grave Mais grave, né? A parte final, a torácica, é onde quase acaba a medula Então é um aspecto bom, porque é só dali pra baixo Por outro lado, é um local que sai muita raiz nervosa Agora, doutor, se quebra Não é como, por exemplo, quando a gente quebra o pé Que coloca um gesso e vai acertando o pé Ou faz uma cirurgia Quando quebra uma vértebra, não tem como colar isso pra poder ficar tudo normal? Tem sim, foi isso que ele fez A gente faz uma artrodese, que é o quê? Coloca placas e parafusos Para fixar a coluna Se quebrou, você fixa O grande problema é a medula Então o aspecto da incógnita, né? Que a gente tá conversando um pouquinho antes de começar Você fala, Júlio, como é que sabe que alguém melhora Alguém não melhora Quanto tempo isso pode acontecer? Então a parte neurológica e neurocirúrgica A gente ainda engatinha em alguns conhecimentos Ou seja, então, por exemplo No caso do Leandro, que tá aqui com a gente Ele, a postura dele corrigiu Ele não sente dores na coluna Mas em contrapartida, por conta de ter acertado Muito ali perto da medula A parte dos nervos é que comprometeu E daí não alcança pra ele voltar a andar É mais ou menos isso Perfeito É o que eu costumo dizer pra todo paciente Que não dá pra saber se um dia vai voltar a andar Não dá pra saber E é muito de pessoa pra pessoa, né? O Leandro é um rapaz sempre com atividade física Então ele tem uma musculatura muito boa Então ele teve a recuperação inicial fantástica Da parte do equilíbrio, dessa parte Mas o movimento, né? Ele continua com o que a gente chama de quadriparaplegia, né? Que a gente observa quase nenhum movimento Às vezes pode voltar sensibilidade Mas a parte motora é mais difícil Porque a força da perna Que a gente tem é um músculo muito forte E tem que segurar todo o peso do corpo Então o que a gente estava conversando, né? Que você me perguntou, né? Um pouquinho antes O que a medicina tem avançado nisso? A gente tentou muita pesquisa De celular tronco Pra ver se conseguia fazer essa afiação Voltar a funcionar, né? Medicações E avançou muito pouco Houve investimento de muitos milhões Que isso não é um problema só do Brasil Isso acontece no mundo inteiro Mas por outro lado A parte da robótica tem crescido muito Então a gente tem visto investimento Pesado até nos Estados Unidos De pessoas que voltam a andar Através de suportes robóticos Só que é muito caro E não chegou ainda a realidade da gente brasileira Mas a pesquisa tem avançado Como é que você tem encarado essa mudança? Porque faz pouco tempo Dois anos é pouco tempo, né, Leandro? Você andou 29 anos Fazendo exercício Trabalhando da maneira como todos nós Essa adaptação é muito difícil no começo? Então, eu fraturei a coluna com 29 anos Hoje eu estou com 31 Eu costumo dizer que o esporte ajuda muito Graças a Deus Você já praticava esporte antes, né, Leandro? Sempre, sempre gostei de praticar esporte E devido ao fato de eu ter tido uma oportunidade De uma associação paradesportiva Hoje eu sou filiado Eu também participo de campeonatos paraolímpicos De halterofilismo E isso ajuda demais O esporte Você desvia o foco, né, Leandro? Desvia, desvia Porque também o fato de você estar em contato Com outras pessoas Com a mesma deficiência sua Ou com outras deficiências também O esporte A minha modalidade Ela engloba vários tipos de pessoas Desde que você consiga Executar o movimento correto Então lá você vai ver tetraplégicos Tetra não, paraplégicos Você vai ver pessoas com mielo Amputados Até PC Que é paralisia cerebral Desde quando você consiga executar o movimento corretamente E cada um com sua história Então essa troca de informação Ela é super válida para a nossa vida Porque a gente vai somando E a gente vai vendo que Não é só a gente que está nessa situação 16% da população brasileira É paraplégica É gente demais Se você for pensar bem São milhões de pessoas Então O que falta Na verdade Você faz todos os exercícios Tudo isso Você tem esperança de voltar a andar? Então A esperança eu sempre tenho Pode passar 10 anos Que eu vou falar que eu vou voltar a andar Quando? Eu não faço a mínima ideia Por isso que eu tenho que viver No começo a gente fica com todas as perguntas do mundo para a gente Meu Deus, eu imagino E com duas crianças pequenas, né Leandro? Com duas crianças pequenas Hoje um está com oito e o outro está com cinco Sendo que quando aconteceu o acidente Um estava com cinco, o outro estava com três Pequenininho eles É difícil, né? É difícil É difícil, é muito difícil É difícil de você ver eles, né? E eles querem brincar Às vezes querem subir nas suas costas Ainda não entende direito, né? Não, ainda não O mais velho ele está até começando a entender Mas aí o mais novinho ele fala Pô, papai, você está demorando para voltar a andar Ai, tadinho Ele fala Nós separamos algumas fotos aqui Eu quero que você dê uma olhadinha junto com a gente Até para falarmos um pouquinho mais sobre isso Com o doutor Doutor, esse lugar que nós estamos vendo Dessa lesão Não é o que aconteceu com... É nesse local mesmo Ah, eu achei que era mais no meio das costas, doutor Não, é nessa região mesmo Que é a região final Onde termina a torácica e lombar A partezinha que está ali vermelha Engloba também essa parte que ele teve a lesão Agora, doutor Por exemplo No caso dele foi uma fatalidade Está trabalhando Cai uma máquina em cima Acho que é uma coisa que é muito mais rara de acontecer Mas o que é que pode provocar uma lesão tão grave como essa? Acidentes de carro, essas coisas Mas assim, algum movimento que a gente faça Pode causar um problema como esse, doutor? É mais comum do que a gente imagina Para você ter ideia O trauma ou o acidente, né? É a principal causa de morte e sequela da população até 50 anos de idade Então provavelmente a gente está incluído ainda nesse cenário O que mais deixa alguma lesão E pode levar a morte Lesão como essa que está na tela? Como essa que está na tela, né? Que é o caso da fratura Essa já é a coluna cervical Que é muito comum em mergulho De piscina Começa agora o verão As pessoas vão para o litoral E às vezes pegam em barco e não vê banco de areia E mergulha de cabeça Então a gente começa Só que pode ficar tetraplégico, né, doutor? Pode ficar tetraplégico, né? Muitos e a maioria deles Ou seja, acidentes no nosso dia a dia podem fazer isso? São no dia a dia Quando eu converso casos como o Leandro Com a grande dificuldade As perguntas que eles fazem São quase filosóficas Que eu como médico Não tenho um aspecto técnico para a gente responder, né? Que pergunta filosófica que você fez Que o doutor falou? Você lembra, Leandro? Qual delas? Olha, a pergunta que mais marcou Entre eu e o doutor Júlio Que foi até um vídeo que eu fiz esses dias Eu perguntei Doutor, eu vou voltar a andar? Ah, é a dúvida que todo mundo fica E como ele mesmo falou É uma pergunta, assim Às vezes quase impossível de responder E eu lembro perfeitamente O que ele falou para mim Ele falou, Leandro Você pode voltar entre 6, 1, 2 anos 3 anos Como você também pode não voltar a andar Ah, e quando ele me falou aquilo Eu baixei a cabeça Não estava a ser tão sincero, né? Pior que precisa, né? Pior que precisa Você precisa ter realidade Do que aconteceu com você Só que ele falou assim para mim Ele falou assim, Leandro Tem muitos casos Muitas pessoas Que às vezes até tem sim condições De voltar a andar Só que no meio do caminho Acaba se entregando Desistem Então, não tem como saber O que foi rompido Eu não sei o que foi rompido Na minha medula O doutor também não sabe Então assim A gente tem que ter o tempo E acima de tudo A gente tem que ter fé E acreditar que Eu também acredito plenamente Eu faço fisioterapia todos os dias Então assim Minha parte motora Eu trabalho Mas tem o fator também Que é a esperança É você acreditar Que um dia possa acontecer Mas assim Hoje Hoje eu tenho A minha vida Meia que natural Meia que normal No meu estado Você dirige, Leandro? Então Eu dirijo Dirijo O que você acha Mais difícil fazer? Nós estávamos falando também Da acessibilidade Aqui no nosso país Que ainda deixa muito A desejar Em todos os lugares Inclusive como o Leandro Tinha falado para mim Dentro da nossa própria casa Você nunca pensa nisso Você não tem uma acessibilidade E uma facilidade de locomoção Qual a dificuldade Que você sente mais hoje? Então Para falar a verdade Tem muitos lugares Que são deficientes Às vezes nem nós São os lugares Se o lugar Até as nossas ruas E avenidas E calçadas já são É Se o lugar Ele não tem acessibilidade A receber qualquer tipo de povo O lugar é deficiente E isso aí Vem a dentro da nossa casa Na minha casa tem escada Tudo Então tem as dificuldades Tem meu pai para me ajudar Graças a Deus Mas eu já soube Essas dificuldades Dentro da minha própria casa Então tem os lugares Que você Nem todo lugar Dá para você descer com o carro Então você tem que Procurar Procurar lugares Mais acessíveis Tal Existem pessoas Que eles dominam Muito a cadeira de roda Então fica Muito prático Para eles Entendeu Agora para quem já tem Um domínio menor A dificuldade ainda é maior ainda Tanto que para você ver Para você Se você não tiver Um costume Uma prática De descer de um sofá Desse E voltar Você não volta Não volta Então você tem que ter Uma certa técnica Tudo Para você ir aprendendo Sobre Como lidar Com a sua própria situação Meu Deus do céu E no hospital Cada vez mais cedo O idoso Eu até brinco Fala assim Só não vai sentir dor lombar Quem não vivesse o tempo suficiente Então a dor nas costas Se a gente for conversar aqui Nos baixos Eu tenho uma dor na cervical É uma coisa muito comum Então com o envelhecimento Da população Tem sido cada vez mais comum A pessoa ter limitação Motora Por causa da dor E geralmente O paciente fica na maior crise Porque tem o trauma Da cirurgia Que realmente Todo mundo conhece Alguém que operou Que não deu certo Que teve algum problema Então para o paciente Isso é muito difícil Porque ele começa A ter limitação Principalmente o idoso Ele começa a ter dificuldade Para caminhar Tem que fazer essa readaptação Que o Leandro fez Às vezes vai ter uma limitação Às vezes tem que andar De andador Às vezes precisa de um bengalo Não é comum a gente ver idoso Com isso Mas doutor A gente consegue Não é acabar com qualquer risco De ter um problema Mas a prevenção Ela pode acontecer? Perfeito Exercício físico Exercício físico Alimentação Como que funciona? O do Leandro Foi fantástico A recuperação E adaptação dele De volta Às coisas Do dia a dia dele Por causa disso Porque ele tinha Uma musculatura boa E o idoso A mesma coisa Quanto mais atividade física E eu gostei muito Quando vocês falarem Do caso do Leandro Porque às vezes A gente fica falando de saúde E fala como A gente fosse ser imortal Então eu, Júlio Não tenho nada Sou saudável Mas eu vou adoecer Eu vou ter doença A gente vai morrer A gente vai ser biológico Então quando a gente fala Do adoecer O caso como o Leandro Que não é o cenário perfeito É o cenário perfeito Que a gente opere E que volte a andar Mas você vê uma força De vontade Uma pessoa completamente adaptável Eu até brincava com ele Às vezes você está na correria E tal Quando entrava no quarto dele Dava aquele ânimo Porque você via alguém Passando por uma situação difícil Que estava sofrendo Em certo futuro Mas com a força E com a determinação De readaptação Que esse é um exemplo Que você tem que ter No seu dia a dia Leandro Deixa suas redes sociais Que eu estou sabendo Que o Leandro está bombando Nas redes sociais Para o povo conhecer você melhor também Que a gente não tinha anotado aqui Qual que é? O seu Instagram É leandropaiva No face E Paiva.leandro1988 No insta Paiva.leandro1988 No insta Eu pedi para a Paulinha Escrever aí para você E Você também Vou deixar os contatos Do doutor Júlio para você Como eu te falei Ele é neurocirurgião Então sempre existe O encaminhamento Para o neurocirurgião Quando necessário Depois de você passar Pelo neurologista Daí no doutor O doutor Júlio Neurocirurgia BR É muito legal O Instagram dele Tem muita informação Vale a pena você conferir Tem os telefones também Que é o 4200-2300 E o WhatsApp Que é o 99503-8838 Leandro Quero te agradecer muito Você estar com a gente hoje E O doutor deve conhecer Quero só falar algo Que tem um livro do apóstolo Que se chama Como não morrer no deserto E eu sempre tenho Essa frase na minha cabeça Que é uma coisa Que me marcou muito Esse livro deve ter mais de 20 anos Que ele fala assim Que nós Que o milagre começa Quando nós esgotamos Todas as nossas A nossa dedicação humana Quando você fez tudo E continua fazendo Tudo que você tem que fazer Para viver o milagre Daí Deus começa a agir Você está nesse ponto Qualquer hora Você vai voltar aqui andando Doutor Júlio Amém Eu tenho fé A gente acredita nisso Porque a gente vê Milagres aqui Todos os dias Doutor Júlio Já esteve aqui Quantas vezes Então a gente Nós somos uma igreja De milagres mesmo E eu acredito mesmo No que o senhor pode fazer A medicina Não tem a palavra final Claro que a gente tem que viver Com a realidade Como você está fazendo Mas o que Deus tem para você É muito mais do que isso Não é doutor? Sem dúvida nenhuma Doutor, obrigada mais uma vez Já é um milagre Já é um milagre Total Tudo que ele passou E é adaptável Sem dúvida É para poucas pessoas isso É verdade Obrigada Viu Leandro Obrigada Obrigada Obrigada